Com a gente Carina Silva, pré-candidata da Prefeitura de Amargosa. Carina, fala um pouco da satisfação, da alegria desse encontro aqui nesta noite. Foi uma convenção alegre, festiva, com a união de muitos partidos. Junto com o PSP, a gente está enfrentando essa nova batalha. E vamos com bastante humildade, com serenidade, mas acreditando mesmo que podemos chegar lá. O que muda nessa nova coligação com esses novos partidos, Carina? Olha, a minha maneira de conduzir, minha conduzir, todo mundo conhece. Então não muda muita coisa nisso. Na realidade, os partidos vêm se unir a esse projeto que era o PSP e que agora passa a ser de todos eles. É um projeto onde a gente tem a Amargosa como o nosso principal objetivo. É a melhoria de a Amargosa, uma gestão mais participativa, efetivamente mais participativa. De forma que todos os partidos que hoje fazem essa grande união vêm sem exigência de absolutamente nada. O que nos deixa extremamente felizes, porque a gente sabe que essa caminhada é uma caminhada pura Amargosa. O grupo está forte, Carina? Acredito que sim. As pessoas têm recebido bem na rua, apesar de serem partidos que nunca caminharam conosco. Que hoje irão caminhada. Mas hoje eu vou me limitar a falar sobre essa convenção, que foi uma festa. Eu reuni vários partidos e a gente está aí firme para pensar a Amargosa agora com o caminho. Amargosa agora com o caminho.